Olá, amigos do The Raiders, Tenga Júnior, tempo em duas rodas, previsão 13, 14 e 15 de setembro de 2024, mostrando quase sexta-feira, já com essa chuva em zona central do Rio Grande do Sul, região metropolitana e litoral norte, pega um pouco do norte, fronteira com Santa Catarina, e no Santa Catarina, na parte do litoral mais ao sul, do meio para o oeste, bastante nebulosidade, alguns pontos com uma chuva mais intensa, atingindo o estado. O restante do Brasil limpo, uma certa nebulosidade na zona de Recife e Salvador, e o restante nada. Essa frente para o sábado, ela começa a ganhar força em direção ao norte e nordeste, trazendo, então, a chuva maior no estado de Santa Catarina, e pegando mais do centro ao litoral, zona sul do estado do Paraná, pega também sul do Mato Grosso do Sul, o oeste durante o dia, o oeste do Mato Grosso, pega sul de Rondônia, pega o Acre, um pouco do Acre, enfim, vai começar a trazer um pouco mais de umidade para essas regiões. No final da noite, uma certa precipitação intensa perto da zona de Joinville, e no domingo, essa frente vai se deslocando lentamente, mais ao norte, trazendo chuva um pouco mais significativa no estado do Mato Grosso do Sul, zona do Paraná, sul de São Paulo, e parte norte, bem nordeste, lá do estado de Santa Catarina. Chuvas também nessa zona, no Acre, pontos do Acre, enfim, vai trazer um pouco mais de umidade para essa região que está sofrendo muito com esse calor, e aí eu mostro para vocês o calor aí, de 35, isso é durante a manhã, mas observa a tarde, 40 graus, toda essa região vermelha aí, quase todo o Brasil, centro-oeste para cima. Então é isso aí, um bom final de semana para vocês, e deixando aí um convite de 27 a 29 de setembro, agora na Cidade de Socorro, São Paulo, nós estaremos lá proporcionando a todos, o ingresso é de graça, primeiro congresso nacional brasileiro de mototurismo. Então eu gostaria da participação de vocês, nós estamos proporcionando esse ambiente para um grande debate, para falar sobre toda a cadeia de mototurismo dentro do Brasil, procurando algumas soluções e ideias, e contamos com vocês para que isso ocorra, tá bom? Não esqueçam mesmo, se puderem ir, será um enorme prazer encontrá-los lá, tá bom? Beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser.